Meu cadeiro, o da... Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Ó, tô aqui, tá? Tá? É bom, velho Boga é bom, mas 30 conto, velho 30 não, 35 É porque tem os contos Eu quero não comprar o boga Mas você tá usando um ketchup por Heinz aí? Tô não Tô? Aí sim Aí é outro patamar, velho Tu gosta também? Pra caralho, velho Não Fábio, nossa próxima vez nós encontrar Eu já vou estar mais de boa Nós vai Nós vai merendar um burgo, velho Burgo, mas burgo mesmo Burgo Esquisito Aí, agora burgo ruim, Zanfio É porque tu não vai lembrar porque tu tava bêbado Que o quê? Burgo ruim É que tu não vai lembrar porque tu tava bêbado Mas é naquele hotel lá de Recife Ah, nem lembro mesmo O burgo era fraquejado ali No primeiro dia eu cheguei No primeiro dia eu cheguei a pedir o burgo E nunca fui buscar Você também queria o quê? Vou saber O quê? O Torino tá dizendo que você tá levando um burgo a ele até hoje Por que o Torino tome no cu? Boa Cuidado Vendo aí Capopeira não tem vez? O Torino é capopeira? Gosto de Torino Só se for burgo de gente Capopeira e o taco É, velho Ele é Ele é aquelas pessoas esquisitas Dá pra mexer com isso não E aí, quem é o Capitão? É o Fabio, né? Capitão Vitor Ele tá merendando de novo É o Ninja não tem ainda, velho Ah, então acabou Achei que as vitórias vinha agora no final, velho Acabou, acabou Ele tá de merendinha lá, o Snark Já era A pista chegou agora E eu já acabei o burro É Acabou, acabou Meu nome é pronto Ele deu a carro foi o Snark Foi Tem uns caras no telhado Ó, tem caras no telhado Vou pegar eles lá Não, não Tão uns quatro lá Tá só sozinho Calma, calma, calma Achei um rodinho no chão aqui Aqui, time Aqui na escada Aqui mesmo No Rufendênio Peguei os três Peguei os três Mano, eu atirei O cara assustou O Narko, eu vi que a arma era semi-automática Ele assustou Eu assustei Ficou todo mundo assustado Então não pega essa quimera aqui Ficou todo mundo com medo Tem muito cara presto, tá? Não, Vitor Pode merendar, cara A gente sabe que você tá merendando Para fingir que você tá participativo Você não tá Já morreu de novo, Vitor? Não, tô aqui É o que ele tá comendo Pra ele ficar tapendo Não, não tô deitado não É, tô aqui, tô trabalhando Tá ligado? Agora eu vou comer, foda-se É tipo porteiros, tá ligado? É tipo porteiro, quando você chega de madrugada Ele fica acordadão assim Olha lá E é quando o porteiro tá fingindo Que tá rezando, que tá dormindo É Aqui, ó Vem cá, você vê Trabalhando pra caralho aqui No meio do floral Pô, mas streamer já não trabalha O cara tá streamando e não trabalha É, no momento de ir trabalhar Não, não, não faz isso aqui, velho Vai trovar no cara É, no meio do floreço aí Deitado Imagina Tô jardineiro, viado O bicho deitou ali Pô, pulou, pulou Foi tu que pulou agora, Zulfo? Não Eu não pulei não, o que que eu pulei? Então caiu alguém aqui em cima Tá, vamos pegar a Hammer aqui, ó Deixa o merendeiro Vamos pegar a Hammer Vamos pegar a Hammer Vamos pegar a Hammer Vamos pegar a Hammer É aqui, ó Essa é a Saveira? Você fala, é? Caralho Aí ficou uma antiga, hein? Aí é antiga Bota a cabeça pra fora, a cabeça pra fora Vai, vai, vai Volta já, tá Isso aqui é tipo o Hardaway aqui agora Não, aqui tá tranquilo Posso botar já? Cadê o dinheiro? Pera Tem amigo aí, tá? Tem, né? Tem dinheiro aí pro CMZ comprar um Tem dinheiro roubando aí Pro CMZ comprar um Tem coletão, vou pegar aqui? Deixa eu ver Tem dinheiro aí pra comprar o merendo Merendo, merendo Tem dinheiro aí, vai comprar aí? Forte que atrasa um rato, um rato Zampa Vai, vai, vai Ligeiro, ligeiro Zampa, quero 10 centavos Opa Opa, o rapaz Ficou fartando aí, né? Vamo, 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 vamo Vamo no forte, vamo no forte Peraí Peraí, o cara tá comprando ali o MISERO ali Ele tá merendando Ele tá merendando Não, 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 não Eu sei, eu sei Ele fica da amiguezinha Cabeça pra fora, hein? Cabeça pra fora, time Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Cuidado, muito veículo na pista Cuidado, muito veículo na pista Vamo fazer lá, vamo fazer lá Tem, tem Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Cuidado na cabeça Vou passar no lugar estreito aqui Não, tem que chegar De uma vez Calma Ó, o chifre Caralho Fizeram, fizeram, fizeram Fizeram, né? Não, fizeram nada Vamo invadir, vamo invadir Agora nós já tá aqui, oi Nessaram o cara ali, véi Sem munição, mano Lá, né? Nós já tamo aqui, oi Aí já entrou, oi Nossa, eu tive que puxar assim, mano Cadê? Tem mais aí? Tava sem munição, véi Nem mata aqui, nem mata aqui Só tá no pesado Vira da puta Clique em mim Caralho, cadê? Deixa o homem em paz Eu não tô bem Não tem tempo dele fazer os bagulhos, eles nem pegaram os bagulhos, graças a Deus Calma, minha fé, né? Ai, meu Deus Tomaram, achei Alvivaça aqui, ó Ó, tem a calcinha aqui, ó Chão Ó, tem vários Várcio aqui, ó, opção do caminho Ó, máscara do ganho Bicho em cima, bicho em cima, bicho em cima ali, ó Vá lá, vá lá Agrega valor aí, a gente Tem amigo aqui, né? Preciso de caixa de munição, tá? Caixa de munição Tá faltando Eles me acertaram Alguém soltou o vant? Não, por enquanto não Eu soltei um vart Caixa de munição, precisa Precisa, né? Ninguém tem? Tem não Tem não, vamos lá Tem o vant aqui, quer que eu solte? Caixa de munição Alguém tá sem revive aí? Ó o revive aqui Eu tô sem placas, não Ó, ó o revive Caixa de placa aqui, caixa de placa aqui, ó Preciso de caixa de munição, né? Se tiver, por favor Caixa de munição, eu não tenho caixa de munição Quem pegou caixa de munição? Ninguém me pegou caixa de munição Vita, qual que tá aí, vai Que parece um mana aí, olha aí Pegou caixa de munição Peguei não, peguei não Peguei não Peguei não Peguei não Algum desses pegou caixa de munição Me droga pra base de SMG então, hein O que vant aqui, roda o vant? Quero vant Caixa de munição, vai lá Caixa de munição Caixa de munição Aterrado tá no vant já Nem vi que tava roda o vant Tem uma munição de SMG aqui, velho Calma Vamos ver aí Eu tenho um punhado de 150 Você quer, Renaf? Drop aí, drop aí Drop aí Só um pouquinho, só um pouquinho Caixa de munição, drop isso aí É caixa de munição? Tá bom, tá bom Ó, o helicóptero chegou Melhor não ir embora, viu? Bom, entra aí, irmãos O homem chegou Vamos embora, gente Vamos embora, os bots chegou aí Passando o posto aqui, mano Que nada Dá uma merendada aqui Tem munição aí, não Vamos ver, tem munição? Aqui tem tudo, aqui tem tudo Ó Zanfa Pega aqui, pega aqui É sua Granadeiro Granadiço? Mas não tem munição Segura, guarda na bag Guarda na bag Ela já vem com seis balas Aí tu coloca a cabeça pra fora do carro E granadeia os outros Mas não tem espaço na bag pra botar, velho? E card de munição, não? Olha Joga essa P90 fora aí Que que é isso? Como é que eu vou atirar no cara? Não tinha mochila Ah, não pegou a mochila Acho que algum deles pegou Ó Caixa de munição Não tem mochila guardada na bag não, né? Mochila não tem, não Ah, leva essa granadeira e um... E a tua RPK já era Bora Vamos embora Pelo o cabeção pra fora aí, ó Pera aí, pera aí, velho Grosama, tem card de munição aí, não Pera aí, velho Ó, quem é que tá com o perk aí? Eu tô com o perk, pera aí Eu tô Cadê? Eu tô, 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 tô Tá aqui, ó Aqui Escontou o time aqui, ó O time inteiro O squad aqui, ó Tem, né? Tá close, tá close Tá close, tá close Tá close, tá close Tem que ganhar dele, tem que ganhar dele Ó o bomba aqui, ó É isso Nossa Amassado Não sai do carro Não tô saindo Nossa Nossa Compraram ele A granadeira, meu Deus Granadeira O lugar se aproxima Zona segura realocada Vai explodir Ó o cabo aqui, Zanf Tá um monte de caralho Aqui atrás, porra Vou salvar o rama, pera aí Ó o ataque do morteireiro O morteireiro Vigora, vigora Porra Compraram na loja, né? Tem um time inteiro aqui, velho Tem Tem cabo comigo, time Muito, muito Peguei um no teleiro Tem um dentro da casa aí, Fabo Aham Eu não tenho mais munição, velho De granadeira aí Tá ruim de invadir, viu? Crick, crick, crick Mil Salvei, salvei Tem amigo aqui, viu? Nossa, esse cara me deletou, velho Pô, o cara machucou pra caralho aqui, velho Tem um revivir Machucou, machucou, machucou Ó, tem revivir aqui em cima do telhado Bastante plaqueamentos, plaqueador, plaqueante do plaqueadeiro, tá? Uhum Uhum Isso é bom Aqui Achei suprimentos aqui Na caixa de munição, não Não tem, alguém tem bala de bazooka aí, não tem também, né? De bazooka? É, deve ter nos corpos aí, mano Não tem não Eu acho que deu bala de bazooka aqui no chão, hein? Mas não Eu tenho que cortar pra P90 mesmo Ah, tem máscara no luxo que eu peguei, né? Verdade Não, então compra uma fenex feia aí pra mim, ó Fenequinha feia aqui Onde mais tem luxo? Em cima? Ah, em cima Como é que sabe aí? Quer testar a launchment subs, não? Não, eu quero o fenex feia mesmo Qual? Ah Então tem minha fenex se quiser Ah, é o MP5 Entendido, suprimentos avistados Vou comprar porque o Zafa gosta da feia É, tem que ser feia É Peraí, essa é a minha, viado Essa é sua, né? Essa aqui Essa daí, ó Vocês querem fenex? Vocês querem fenex? Eu vou comprar aqui Fenex feia? Não, eu comprei aqui, comprei aqui já Tem... Tu reis aí, tu reis, tu reis Comprar caixa munição e é isso Tu reis aí, tu reis aí Tinha na loja aqui, precisa fazer o que você quiser Ó, Snaf, tem muita bala de SMT aqui nesse rapaz aqui, ó Ah, tá de boa, seu caixa munição Só aquela hora, logo eu tava sem Ó, dinheiro aqui, ó Dentro de sua cor aqui, ó Timmy Oi Caixa de munição aqui, ó Ah, eu tropei Pega o dinheiro aí, vi Caixa de munição, ó Pega pra o que? Nossa, tá tudo... O Snaf, tem que ter errado né Comprei aqui, caixa de munição, ó Zafa Peraí que eu tô abastecendo o carro aqui, ó Deixa eu pegar a caçada aqui, peraí Peraí Alvos da caçada identificados, liberados pra controle Descendo aqui Alguém tem vent aí? Tem não Eu tenho Tem É porque eu tenho Tem, tem Perdeu uma caçada, já fizeram com o cara Morreu Vem vim, vem vim Vem vitor, para de merendar aí Não, não, tô aqui Vim Tô bisturiando o caminho aqui, ó O caminho tá pegando uma bisturi Olha ele ali, ó Vou tirar foto dele pro carro do Google aqui, ó Ó o cara aqui, ó o ovo cabe aqui, ó Na água É para que dee Não, passou Vai parar que é disto, passou Passou Hã? Hum Nem entendi o que que foi Para que deeiro, para que deeiro Vem, 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 vem Vem, vem, vem. Peraí, peraí Fumeu mano Gente, tá aqui agora Tá no centro, tá no centro Vamos pro centro Vem vim, vem vim Vem vim Vamos pela cidade aqui mesmo Vamos subir o predião eu acho Aqui ó, aqui ó, já tô em cima do cara aqui ó, bora! Ah, mas esse cara não tem ninguém aí, velho. Ó, lógico, tem ali, ele ali ó. Pá. Tem? Ó, não, tá pingando aqui. Ó lá, tá pingando. Ele tá naquela prédia de trás ali ó, aquela ali. A gente tá com a chave do arsenal? Tá aqui ó, nesse aqui ó. A gente não pegou a chave do arsenal, né? Não, né? Não pegou nada. Vai lá, pá. Tá aqui, gente. Uhum. Ó, passou aqui, tô vendo os passinhos dele. Tá aqui, tá aqui em cima, subiu no escadeado ó. Tá aqui. Subiu o escadeamento. Durinho, durinho, durinho. Meu Deus, mata aérea, time! Batirou, atirou. Uhum, aqui vem, aqui vem. Clica lá, clicou louco, clicou. Tô mexendo. Tô mexendo, mano. Tranquilo. Tamo aqui. Ó. Pegar o carro, vambora né? É, né? Tranquilo aqui ó. Tá. Boa. Ó. Obrigado. Caixa de munição, tem aí. Aí, ele aí ó. Ó o cara lá ó, vambora. Mas beleza, eu tenho munição aqui, fica tranquilo, tá? Cadê o cara lá? Vai lá, vambora. Cadê o cara, cadê o cara? Ó o cara lá ó, vambora. Bora né? Mas esse cara, tem cara de munição ou não? Esse cara aqui ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Pega essa Hummer vocês do lado aí ó. Não. Tem o Hummer do lado aí. Quer não? Vambora. Pois lá ó. O Binho pega, o Binho pega. Ó, todo mundo ali ó. Boa. 3 é melhor que 2. É né? 2 é melhor que 1. Ó, o cara tá aqui em. Cadê meu time? Segura localizada. Quem tá com visão de ar aqui? Eu. Não tá poupando nada. Alguém passou. Tá aqui em algum lugar esse cara, mas sumiu. Ali em cima do, em cima do bagulho aí ó, em cima do forte. Ó, a gente não tô vendo. Pula janelista. Pula janelista. Ele vai subir aquela escada, ele vai ter que subir aquela escada. Pula janelista. Ele vai ter que subir aquela escada, véi. Ó, o bot me deletando. É um... É ghost isso aí não? Ó. Não, é... É Argentina. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Pula quieta aí não... Ah, mano tá de ghost, mano. Meu Deus, mano. É. Vai lutar pela chance de remobilização. Por favor, vambora. Deu um é guia. Time da porra. Parece que tem outro. Usar ghost, mano. É todo seu. Coragem. O cara usa ghost o... o... o perk? É, o perk é ghost. É, mas ele ganhou, né? Então o perk... o perk não tá valendo. Pera que eu vou tá forte essa porra porque todo mundo tá de visão de águia. É. Aí você confia demais, né? No visão de águia também. Ah, mas cobriu o preço de sangue. Cobrou? Sobrei. Coletão ali, coletão ali ó. Mobile. Estou no Bulas. No Bulas. 管 cual, Bulas no flash. Ah, tomei isso... Que game play, por que? Aiii! Mas que ele caia lá e pega o... Roll out ali no caminhão. Ali ó, Victor... Não,� verdade. Tem um no telhado aí ó... Vou atirar neles. Vocês cai de tijolos nele lá ó... Só recua. Pega o carro e recua. Aqui, 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 todo rebentado, todo rebentado o time. O cara pegou o outro carrinho ali, ó. Poco deve jogar aqui, tá? Ele é da puta, festa de sangue! Oi? Me dá munição de sniper. Eu não tenho não também. Tem um punhadinho aqui. Pegou tudo aí, Vitor. Peguei um punhado aqui, toma aí, toma aqui, ó. Pera aí, pera aí, deixa eu ver se tem em cima. Ó, ó. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Não quer não, né? Vamos no cu. Vou pegar, vou pegar. Caralho, tem uma hora da ponta singular aqui, diabo. Epa, binhou. Alguém mirou em mim, mirou em mim. Casta de munição ali, de onde? Tem cara close, tem cara close aqui, Vitor. É. Cadê a munição, tropa? Cadê a munição? Aqui, aqui, aqui em cima, aqui em cima. Ó. Eita. Onde, onde? Não tem nada aí. O que é? Não, não tem nada. O que é? Vindo pra lá. Vou pegar o caminhão, vamos vazar. Vem, vem, Vitor. Tem cara aqui, tá? Bora, né? Atropelar? Vamo pegar aqui, ó. Vamo pegar aqui, ó. Carrega. Já foi um, já foi. Bota o outro. Tem outro loadout ali agora. Matei os cara. Tá que pariu. Biô. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Descaminhão de bosta, meu. Biô. 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 É, saiu aí, véi. Meu Deus. É, tá foda aí. Tu deixa teu carzinho nas buscas. Aqui, ó. Tá no, tá no galpeiro aqui. Aqui, Vitor. Morri. Ó o cara aí, Vitor. Vai pro cara, Vitor. Aleluia. Mina de dispersão hostil ativa. Nossa, tomei. Dingling, dingling, dingling. Dingling, dingling. É, você foi dar um beijo no mordeiro ainda. É, mas é... Tinha muito dinglingzinho, véi. Por ali, ó. Tomeado ali dentro. Vou morrer pra bomba, eu acho. Nossa, só... Mais, 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 mais. Mas não, mais... Mais, 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 mais. Ai, ficou... É, ficou... Como é que você tem que sair do cara passar aqui? Peguei, peguei. Meu Deus. Porque toda vez que o Vitor fica nervoso, ele baixa o índio nele. Vai tomar no... Sem burgosêmen. Búrgosê. Ah, me compra zanf. 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 Eu e o Binho. Tem a loja aí. A loja aí. O Snarf tem que me ajudar. Não, mas o Snarf aí é 10%. Vai zanfa, vai zanfa. Descer de ser puta. Vai Zampa, vai com meus itens, velho, vai com meus itens, pelo amor de deus, vai com meus itens, tá o Zampa aí jogando videogame, essa porguinha vai tomando seu cu, velho. Ah, mano, é em cima de mim aqui, Snark. Me ajuda, Snark. O Snark lhe abandonou, tome no cu. O Snark foi embora, abandonou pra caralho o gameplay todo. Morra, Snark. Dinheiro ia reviver todo mundo. Tem toda sua habilidade vai escapar dessas lá. É, essa aí, você vai ser cobrado. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Oi, Nath! Tem amiga aí, ó. Amigo seu? Pega o ouro dele lá. Eu tinha muito ouro também. Será que é que a guerra não está, né? A famosa 12 bala e um sonho, né? Nossa, cara. Bora, velho. Tava uma zona de gente, time, bagunça, tiroteio. Pegou os aí, rapaz. Pega o dedo do cara ali, olha o ouro dele, olha. Que isso, velho. É isso, é isso, é isso, é isso. O Zafo está onde? Está onde, Zafo? Eu trollei, eu peguei. Eu estava de sigla e pistola, não tinha que eu fazer nada. Não, não, não. Não, não, você me abandonou. Ali foi seu troco. Bill. Abandonou. Abandonou. Olha agora. Só caiu o Zafo, tá ligado? Aham. Boa. Mentira. Relaxa, tu é teu amigo. Por que é que não foi eliminado? Calma, calma. Calma, tem inimigo aí, calma. Tem inimigo, amigo, digo. Calma. Mas perdeu? Como assim nós perdeu? Eu estou vivo e morri, sei lá, que porra foi essa? Que porra foi essa? Eu estou vivo, eu estou vivo, pera, 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 tá bugado, isso acontece, acontece. Pega, pega o ouro aí. Eu estou telando outro cara, eu estou telando outro cara, é esse mesmo, está todo mundo aqui, o cara, a galera está com tudo de bom. Segura, 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 vai dar fuga, vai dar fuga. Tem certeza? Vai? Vai, vai, sempre dá. Ah, então eu vou pegar a coroa, vai dar fuga. Sempre dá seu cu. Pega o loadout lá. Ah, vou pegar loadout pra aqui. Eu sou maluco. Eu estou tendo desaforado aqui, mano. Eu também estou com ele aqui, se eu fizer a posição dele eu te dou aqui, ó. É, né, tem que matar os nef aí, né? Espera, aqui está não, aqui está não, aqui está não. Dá fuga, né? Tem certeza, nef? Não sei, o chat falou, mano. Quando o chat fala, eu acredito, às vezes. É, né? Mas é que dá mesmo, né, quem está safe. Uhum. Entendeu. Ah, está 20 segundos, vamos esperar isso aí. Ah, vamos ver, né? Vai dar fuga, né? Uhum. Quem falou isso? Faça a mínima ideia, Menezes. Chat, ele confia no chat, né, que não é que não. Não, mas sim, dá direto no que não, quem está safe. Ele confia, ele confia. Estava dizendo que sou eu, né? Cara, é isso, a parada. Eita. Tem que esperar mais um minuto. É agora? É agora? É agora? É agora, é agora. É agora, é agora? É agora? É agora, que vem. Tem que estar vivo, daqui a pouco. Acho que daqui um... Quando fechar, quem está safe, eu acho. Pular o muro. Entendi. Ele bate. Errado, meu Deus. Só Bolsonaro. Tem três pessoas assistindo aí. Nossa, duas dosadas. O cara tem duas coletes, não morreu. Que isso? É, não sei pra que tem outras armas se não presta. Não sei, mas velho. Isso nem sempre dá. O cara tomou duas dosadas. O chat dele está sentindo alguma coisa. Vamos esperar. Vamos ver aqui, né? Estamos aqui. O GRFPS. Gabriel. Gabriel Julio. FPS. Estou vendo aqui o Daniel. Vamos jogar fogo e a covardeira. Tudo Zé das Moito e morador, velho. Tem 72 horas e acontece. Vamos aguardar. Mataram o GRFPS. Fizeram um mini nele. Mataram ele. Você já passou por trás do cara, velho. É. E é fogo e menino. É agora. Olha a arma no muniz de fato. É agora, né? É agora, fogo, né? É agora, é agora. É agora, né? É agora, né? É nessa? Parece que é. É nessa? Acha que tem que ter um do squad vivo? É. Não. Não. Isso é global não tem nada a ver com isso. Isso é global. É global o bagulho. Caralho, viu? Não. Meu Deus do céu. Ele derrubou ali. Caralho. Mira boa, hein? Pra tacar ele, não serve nada não, né? É na próxima, é na próxima. Tacar ele ali é podre, né? Caralho, tinha um das moitas. Tinha um das moitas. Essa é a mira cachorro plus, né? TACAR ERA, ANIMAL! Se ele acertasse, saiu, pulava nu. Não, não. Se ele acertasse, safacada, desinstalar o jogo. Eu não ia jogar assim, não com as manhãs. Depois de safacada, não tem como conseguir uma play dessa, não. Jogar menos que esse cara? Amor de Deus. Aqui. Vamos ver nas moitas. Aí o cara com o nome japonês achando que é engraçado. Caiu, a HBO foi? Carlos. Vai pela TV, o gol. Cara, por enquanto não, que eu saiba não, o Nito, tem campeonato mais, né? É amiga, amiga, amiga. Putz. Não, então. Mas e a feminista? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, relaxa. É agora? Tá vindo, é agora, é agora. É agora. É agora? É agora, aqui ó. 3, 2, 1. Agora. Quita. Não vai lá. Pode puxar, pode puxar. 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 Pode puxar.